A aliança ideológica que se construiu no Brasil faz com que vocês queiram misturar um governo decente, um governo honesto, que está apenas no seu alvorecer com a lambança que o PT fez por 14 anos. Setores defendem que a candidatura do Lula tinha que acontecer. O Haddad com 31 processos ninguém fala. O que tem a ver é o seguinte, eu estou respondendo ao senhor. O presidente é um homem que não teme a verdade, assim como eu não tenho a verdade. E nós vamos trabalhar com a verdade. Até que a verdade se esclareça, nós vamos ver. Agora não é só uma notificação. A pergunta é onde é que estava o cofre no mensalão? Aonde que estava o cofre no petrolão? Esse é o ponto. Qual é a origem do dinheiro? Amigo, eu sou o investigador? Não. Qual é o dinheiro que foi no passado? Qual é o dinheiro que foi no passado? Quanto recebeu esse mês? Quanto o senhor recebeu esse mês? É. Estamos falando do governo. Estamos falando do jornalismo. Um milhão eu não recebi. Um milhão de reais. Obrigado.